Neste vídeo vamos passar a receita de pão de tapioca no liquidificador. Lembrando que a tapioca é feita de mandioca, também conhecida por macaxeira ou aipim. É uma espécie de amido, não contém glúten. Contém cálcio, pouco sódio e é considerado uma fonte de energia. Nesta receita a tapioca será feito um pão no liquidificador. Os ingredientes são 2 ovos inteiros 5 colheres Sopa de óleo 1 xícara de leite 120 ml 1 colher Chá de sal 1 xícara de tapioca 240 ml Tapioca de mercado 1 xícara de amido de milho 130 ml 1 colher Sopa fermento de bolo Pessoal, por favor, dê o seu like para o YouTube dar relevância ao nosso conteúdo e mostrar para mais pessoas. Continuando as receitas O modo de fazer o pão Bata no liquidificador por 1 minuto mais ou menos Os ovos, o óleo, o leite e o sal Logo após colocar a tapioca e o amido de milho Bater mais um pouco E colocar o fermento e bater pouco Para misturar o fermento Colocar em uma forma, untada com óleo Leve ao forno de 180 graus a 200 graus por 30 a 35 minutos Se preferir, você pode colocar queijo ou outros temperos Para incrementar o seu pão Espero que goste da receita Vai ser uma boa substituição do pão de farinha branca Temos outras receitas de pães fáceis e saudáveis Feitas no liquidificador Confira outros vídeos e as receitas de nosso blog O link está no primeiro comentário Compartilhe esta receita com seus amigos e familiares Vamos levar receitas naturais para mais e mais pessoas Até o próximo vídeo Tchau, tchau